Te adorar é o que sustentar que te tiver, eu vou Não vou perder a guerra, te louvar em meio a ser paixão É mais que estratégia, posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Ele está cuidando de mim Ele está cuidando de mim Ele está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim